Lei 9.613 de 1998, Lei de Lavagem de Capitais. Essa lei foi fruto de uma convenção internacional da ONU contra o tráfico de drogas. Em 1988, eles verificaram e colocaram o seguinte, se a gente não mapear e bloquear valores provenientes do tráfico de drogas, a gente nunca vai conseguir realmente enfrentar o tráfico de drogas, porque cada vez mais, quanto mais dinheiro, mais poder. E, 10 anos depois, nosso congresso fez a nossa Lei de Lavagem de Capitais, colocando o seguinte, somente o crime de tráfico de drogas pode fazer com que ocorra o crime de lavagem de capitais. Ou seja, só o dinheiro proveniente do tráfico de drogas poderia, a pessoa poderia cometer esse crime de lavagem de capitais. O que ocorre? Em 2012, 4 anos depois, na surdina, na calada ali, naquela, o congresso ali movimentado nos seus interesses, é uma lei pequena, é tráfico de drogas, desse para lá, o que vem aí, a gente aprova. Aprovaram uma leizinha pequenininha também, que fez uma alteração na Lei 9613 de 1998. É a Lei 12.682 de 2012. Vocês lembram que em 2013, 2014, foi desencadeada a Lava Jato, tivemos muitas manifestações no Brasil inteiro e tudo mais. E a gente vê, e essa lei, a Lei de Organizações Criminosas, a 12.850, praticamente você pode colocar 80% da Lava Jato na conta delas, que elas merecem. E essa lei, ela trouxe algumas, três pontos interessantes. A primeira, extinguiu os crimes antecedentes, colocando o seguinte, todo e qualquer crime, inclusive infração, que é o jogo do bicho, pode ser, pode, esses valores podem ser utilizados para a lavagem de capitais. Medidas assecuratórias, sequestro, bloqueio, inclusive alienação, e ampliação do rol de pessoas que são obrigadas a informar movimentações suspeitas. Essas pessoas são chamadas de gatekeepers. Elas são obrigadas a informarem ao COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, operações suspeitas. Em 24 horas, elas têm que informar isso. Só para vocês terem uma ideia, o Sérgio Cabral, na semana que ele foi preso, ele tinha comprado 3 milhões em joias. E isso foi informado às empresas que venderam joias para eles. fizeram um acordo, juntamente com o Ministério Público Federal, pagaram, se não me engano, acho que 50 milhões ou 100 milhões de multas e condenação para não serem presos. Vamos lá. A lei, o artigo 1º, coloca o seguinte, ocultar, dissimular, natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade de bens, direitos e valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Essa infração, infração penal, inclui crimes e contravenção. Ou seja, a infração foi colocada aqui, a contravenção, por quê? Por causa do jogo do bicho. Então, olha aí, a gente está vendo agora uma movimentação no sentido de descriminalizar o jogo do bicho, jogos de apostas, bingos e tudo mais. A pena para o crime de lavagem de capitais é de 3 a 10 anos e ainda multa. Também podem cometer esses crimes que em dissimular a utilização de algum desses bens e valores, converter em ativos lícitos, adquirir, receber, trocar, negociar, guardar, inclusive utilizar alguma atividade econômica, alguma empresa ou alguma coisa no sentido doleiro, por exemplo, para escamotear, esconder, dissimular e fazer a lavagem de capitais. E quem também participa de associações, grupos ou escritórios voltados para esse fim de lavagem de capitais, como é o caso do Youssef. E tem um outro também, um careca, que foi condenado no mensalão, que alguns funcionários, alguns participantes do escritório dele também foram condenados. Agora é interessante, a pena é aumentada de 1 terço a 2 terços se for praticada reiteradamente várias vezes para aquele acusado ou praticada por meio de uma organização criminosa, que é o que a gente está vendo aí nos políticos. Agora, também ela pode ser reduzida de 1 terço a 2 terços e, inclusive, ser extinta. Ou seja, o juiz pode deixar de aplicar a pena. A pena. Se o acusado espontaneamente colaborar com a apuração das investigações, recuperação de valores e identificação dos autores dos crimes. Ou seja, é a famosa delação premiada, que, tecnicamente, a gente chama de colaboração e a gente vai falar um pouco mais dela na lei de organizações criminosas. O artigo 2º, ele traz uma mudança radical. Por quê? Porque no tráfico, normalmente, as pessoas faziam o quê? Fugiam. E, quando estavam foragidos, seguia o artigo 366 do CPP, que é o Código de Processo Penal, suspende o processo. E aí foi colocado aqui no artigo 2º, o parágrafo 2º seguinte, se o réu citado não comparecer, o juiz nomeia o defensor para ele e pau na máquina. O processo continua. Segue a bloqueio de bens, leilão de bens, condenação e tudo mais. Ou seja, o processo não para se o carinha estiver foragido. A gente viu recentemente um cara se entregando. Porque ele percebeu. É melhor ele se defender no processo, se entregar e se defender, do que ele ficar fragido. porque o processo vai pela revelia, vai haver uma defesa pífia, porque os defensores dativos ali não vão se comprometer com uma defesa dessa, a não ser as questões fundamentais. Então, é melhor se entregar e se defender ou constituir um advogado para isso. Ah, mas para ele se defender, ele precisa se entregar? Não, ele tem que constituir um advogado e o processo vai seguir isso, a defesa vai ser feita ali para aquele profissional. Agora, a grande conquista dessa alteração em 2012 foram as medidas assecuratórias. O que quer dizer isso? O juiz pode mandar sequestrar, arrestar bens, bloquear valores, inclusive fazer a alienação antecipada. Por que a alienação antecipada é muito boa para o processo em si, para a efetividade do processo? Porque, imagina, você bloqueia um iate, um Sérgio Cabral, do Ike Batista, um helicóptero, uma mansão, joias, a manutenção disso é muito caro. Então, o que você faz? Vende, faz um leilão, vende isso, não pode ser menos que 75% do valor de mercado, é vendido, é depositado em uma conta, caso ele seja condenado, esse valor vai ser utilizado para pagar as indenizações, fazer as reparações e as custas processuais. Caso ele seja inocentado, todo esse valor é entregue a ele. Certo? Agora, a outra questão é a seguinte, por que tantos países estão participando da Lava Jato? O que acontece? Se não houver acordo internacional no que diz respeito a esse tipo de processo, o que for apurado, o que tiver no estrangeiro, o país que colaborar com a recuperação desses valores, recebe a metade. Isso está lá na lei. Se vocês forem verificar lá, acho que artigo 4º e artigo 5º. E outra coisa que essa lei trouxe, trouxe o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Esse conselho fiscaliza todas as pessoas responsáveis em informar, eles têm que informar em 24 horas operações suspeitas. E essa lei de 2012, essa alteração na lei que foi feita em 2012, ela trouxe um rol maior de pessoas responsáveis por isso. Essas pessoas são chamadas de Gatekeepers, Guardiões do Portão. Ou seja, elas têm dever de informar o COAF atividades suspeitas. E isso em 24 horas. Agora, advogado é obrigado a informar o COAF? Não. Não é obrigado a informar o COAF. atividade financeira suspeita de seus clientes. Ele não é obrigado. Ele está ali para defender o seu cliente. Agora, ele pode sim cometer o crime de lavagem de capitais. A gente viu e tem visto isso daí, alguns advogados sendo presos. Inclusive, tem um processo, se vocês colocarem lá no Google, HC 5933. Eram advogados que faziam o chamado blindagem patrimonial e abrir empresas de offshore no Paraguai para lavar dinheiro. E esses advogados foram condenados pelo crime de lavagem de capitais. A última coisa, se vocês forem verificar lá no artigo 17, a lei fala o seguinte, que policiais e o Ministério Público podem requerer informações e dados pessoais, dados cadastrais, a órgão eleitoral, banco, cartão de crédito, empresa de telefonia, empresa de internet, sem depender de autorização judicial. Agora, isso aqui não é quebra de sigilo, são informações cadastrais. Agora, se ele quiser saber para quem ele ligou, quanto tinha no banco, quanto ele investiu, e esses tipos de informações, aí ainda tem a reserva jurisdicional, ou seja, ele tem que pedir ao juiz para que autorização para ter acesso a isso. Espero ter ajudado. Essa lei é uma lei muito especial, muito especial, tem contribuído demais para a situação que a gente está vivendo hoje, de vermos políticos presos, bens e valores sendo recuperados. Essa semana, a gente ouviu que a Petrobras vai receber quase 700 milhões recuperados provenientes dessas ações, desses processos. Então, e como eu falei, 80% da Lava Jato, se você for colocar, ela está centrada na lei 9613, e na lei 12.850, lei de lavagem de capitais e lei crimes de organização criminosa. Espero ter ajudado. Vamos continuar a nossa caminhada. Se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe. Se tem alguma lei específica que você gostaria que eu estudasse e fizesse um vídeo aqui, ou alguma observação, alguma crítica, alguma sugestão, estou à disposição. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau.